Tá vendo aquele edifício moço, ajudei a levantar Foi um tempo de aflição, eram quatro condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois dele pronto, olha o prazo e me fica um tonto Mas me chega, cidadão E me diz desconfiado, tu tá aí admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido Dá vontade de beber E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio moço, eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento, nos amassa vencimento, ajudei a revocar Minha filha inocente, tem pra mim toda contente Ai, vou me matricular Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte, porque que eu deixei o norte Eu me pôs a me dizer Lá sei que a castigava, mas o pouco que eu plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja moço Onde o padre diz amém Pois o sino e o badalo Enchi minha mão de calo Lá eu trabalhei também Lá sim, valeu a pena Tem quermesse e tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse A paz deixe de tolice Não se deixa amedrontar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Hoje o homem criou a asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou a asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar